O CEMITÉRIO O CEMITÉRIO Para terras de Galiza Foi-se embora O forasteiro E agora já fugiu Para o estrangeiro Sem o fugitivo Não há julgamento Fica no arquivo De momento Alguns meses se passaram Até vir um peregrino Que era tal e qual a cara Do maléfico assassino A gritar foi amarrado O que foi? O que é que eu fiz? E de pronto foi levado À presença do juiz Vens agora O fugitivo Está na hora De lhe dar o corretivo Eu não fiz nada Estou inocente Eu não entendo Por mais que eu tente Tende piedade Misericórdia É a verdade Misericórdia Mas a evidência Diz que é suculpado Fim à audiência Condado É culpado Boa sentença É culpado Porque o crime Não compensa Meu Deus Socorro Meu Deus Clemência Senão Eu morro Na inocência E esse galo Grande Que está na bandeja Se levanta e cante Para que o mundo Veja É para o meu almoço O galo Já está morto Olha para o pescoço Está torto É milagre Mas que coloço Olha para a lua Cantar sem o pescoço E assim o peregrino Foi mandado em liberdade E com medo do destino Nunca mais veio à cidade O juiz não almoçou Porque o galo Embora roco Bateu asas e voou A cantar que nem um louco Nas cidades E nos castelos Com vaidade Canta o galo De vacelos Canta o galo